Quando você encontrar Jeremias capítulo 1, identifique aí por favor o versículo 4, porque nós leremos este verso e encerraremos a leitura no verso de número 5, esses versos que fundamentam este abençoador congresso e esta escola bíblica de jovens. Os irmãos e as irmãs que encontraram Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5, por favor se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. E só os que podem digam amém. Não há dúvida de que esta é uma passagem extremamente conhecida de todos nós. Eu particularmente, que por graça de Deus e, ô graça maravilhosa, que nasci e me criei em um lar cristão, eu me lembro que quando preguei pela terceira vez, eu tinha cerca de nove anos de idade, então não faz tanto tempo assim, por isso que eu me lembro perfeitamente, eu tentei pregar sobre esse texto. De maneira que esse é um texto que nós estamos, de certa forma, familiarizados com ele. No entanto, se nós queremos pelo menos tentar, de verdade, pelo menos tentar entender o que de fato está acontecendo aqui, é preciso que nós tomemos alguns cuidados na tentativa de interpretarmos esse texto. Na verdade, para sermos bem objetivos, esse texto, ou capítulo 1, do livro do profeta Jeremias, é o registro pessoal deste profeta, a respeito da sua própria chamada. A sua chamada que se deu dentro do tempo e dentro do espaço. Isto é, esta chamada se deu na história. E isso fica bem claro quando olhamos para os versos que antecedem os textos que nós lemos. Porque Jeremias diz que isto, ou seja, a sua chamada, ela aconteceu nos dias do reinado de Josias. E não só isto, mas ele também nos informa, ou o texto nos informa, que Jeremias era filho de um sacerdote. Então percebam que esta chamada se deu em um tempo específico e dentro de um espaço específico. Este tempo é o tempo do reinado de Josias. Isto é, este foi um tempo de reforma, este foi um tempo de renovo, este foi um tempo de restauração. E Deus que não erra nas suas escolhas, ele não poderia ter chamado outro profeta a não ser Jeremias. E não só a Jeremias, mas não poderia ser de outra forma. Porque a maneira com que Deus chama e os elementos que envolvem a chamada de Jeremias demonstram não somente o tempo em que ele é chamado, como também aponta para a natureza da sua chamada. Quando, por exemplo, dentro deste processo da sua chamada, Deus lhe faz uma pergunta bem objetiva. Deus pergunta, o que é que você está vendo, Jeremias? E ele diz, eu vejo uma panela a ferver inclinada para o norte. E eu vejo também uma vara de amendoeira. Quando ele termina de falar isto, Deus então de imediato diz, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Isto demonstra algumas verdades. Dentre estas verdades, isto demonstra a natureza, o caráter, a característica do ministério de Jeremias. Pois, a panela a ferver inclinada para o norte, representava o perfil de mensagem que ele haveria de transmitir àquela geração. Ou seja, que seria uma mensagem de juízo, representado pelo ferver da panela e inclinada para o norte, É de que o juízo de Deus viria do norte. Mas quando ele diz que vê também uma vara de amendoeira, e de imediato Deus diz que ele vela pela sua palavra para a cumprir, Há também aqui uma razão especial. Porque a geração do profeta Jeremias, era uma geração que vivia como se Deus, primeiro, estivesse dormindo. E segundo, que Deus não estivesse a par do que estava acontecendo naqueles dias. Quando Deus mostra a vara de amendoeira, que no original hebraico quer dizer chaquede e choquede. Chaquede quer dizer acordado, enquanto que choquede quer dizer vigilante. O que Deus está dizendo a Jeremias é, Jeremias, você vai profetizar a uma geração, Que pensa que eu adormeci e que eu não sei o que está acontecendo na terra. Mas você será um sinal que eu estou plantando na terra. E você comprovará com as minhas palavras na sua boca, de que eu, o Senhor, não estou dormindo. Eu estou acordado e estou de olho em tudo o que acontece na terra. Jeremias recebe de Deus a certeza de que o seu ministério seria o sinal de Deus para esta geração. Mais do que isto, é preciso também que nós pensemos no contexto familiar de Jeremias. Jeremias, como eu já disse, Jeremias veio de uma linhagem sacerdotal. Isto é, havia em Jeremias uma expectativa de que ele fosse a pessoa que perpetuaria a tradição sacerdotal da sua família. Porém, Deus contrariando estas expectativas, Deus estabelece previamente que Jeremias não seria sacerdote, Mas que Jeremias seria um profeta. Ou seja, mais uma vez, Deus está demonstrando que ele é soberano. Diga bem forte, para ser uma vez só, diga, o meu Deus. Isso não é forte, isso é mais ou menos, diga, o meu Deus. O meu Deus. É soberano. É soberano. Ou seja, dentro deste contexto, o que Deus está deixando claro a Jeremias, E a quem quiser saber, é que por ser soberano, Ele faz sem ter a permissão de quem quer que seja. Ou seja, Ele determina e Ele dá a resposta sem que antes alguém pergunte alguma coisa. Porque Ele faz sem precisar da autorização ou da concessão de alguém. Mais do que isso, Deus também está deixando claro que o que Ele determina fazer, Ele faz sem que alguém seja capaz de impedi-lo. E aí, para você que está atento, é dentro deste contexto, Que Deus está falando a Jeremias, a respeito do seu chamado, A respeito do seu ministério, A respeito do que vocês estão propondo durante este congresso. E o que eu acho lindo, é o que está no verso de número 4. Porque Jeremias é quem relata. E ele começa dizendo, Veio a mim a palavra do Senhor. Se você atentar bem, observe que não é Jeremias quem vai a Deus. Deixa eu deixar bem claro aqui. Isso aqui é um aspecto ministerial, por favor. Mas Jeremias deixa claro que quem toma a iniciativa não é ele, Mas é o próprio Deus. Não é Jeremias quem vai a Deus. Mas é Deus quem vem a Jeremias. Ou seja, a iniciativa não é do homem. A iniciativa, ela é de Deus. Uma vez que é Deus quem dá o primeiro passo. Uma vez que é Deus quem toma a iniciativa. Não há mérito nenhum no profeta. O mérito é de Deus. Ou seja, não há mérito em quem é chamado. O mérito é de quem chama. Então não há porquê glorificar, honrar ou louvar quem é o instrumento. O que deve ser honrado é aquele que chama e capacita o instrumento. E Jeremias tem clareza. Jeremias é consciente de que a iniciativa não é dele. A iniciativa é de Deus. Ou seja, é Deus quem fala primeiro. Não é Jeremias. Não é Jeremias quem abre o diálogo. Não é Jeremias quem procura Deus e diz, me use. Não. É Deus quem vai até Jeremias e diz, eu vou te usar. Então, a iniciativa, ela é de Deus. Ou seja, dobre a sua atenção aqui. Imagine que aqui, é claro que isso já está quase extinto. Mas vamos lá. Imagine que aqui houvesse um telefone com fio. Imagine esta multidão aqui. E de repente, sem que o telefone toque. Imagine que eu saia daqui e vá atender ao telefone que sequer foi tocado. E eu comece a falar no telefone. Alô? Sim. Sem que tenha. Alguém do outro lado que tenha me chamado. O que você faria por mim? Ou me internaria? Ou oraria? Por quê? Eu só posso estar com problema. Em atender um telefonema que não existe. Em atender um telefone que não foi chamado. Se você considera isso loucura, imagine alguém que quer exercer um ministério, sem que houvesse sido chamado por Deus. É isto que Jeremias está dizendo. Eu fui chamado. A iniciativa foi dele. Agora, grave o que eu vou dizer. Eu só posso falar em nome de Deus, se Deus primeiro falou comigo. Ninguém pode assumir, diante de um público, a palavra em nome de Deus, se não tiver estado na presença de Deus e primeiro ouvido a sua palavra. Por quê, pastor? Há uma razão objetiva para isso? Claro que sim. Qual é a razão? O que autoriza e o que credencia o chamado de alguém não é o chamado em si, mas é o fato de que Deus falou com este alguém. É claro que você se lembra. Lembra quando João Batista foi indagado por alguém que disse assim, você é o Messias? Qual foi a resposta de João Batista? Ele diz, não. Eu não sou o Messias. E alguém pergunta, então, quem é você? Ele diz, eu sou a voz. Só quem pode, diga voz. Só mais uma vez, diga voz. Vós. Ele diz, eu sou a voz que clama. Não. Ele diz, eu sou a voz do que clama. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Isso é profundo e tem que patentear. Porque uma coisa é, eu sou a voz que clama. Para você que está atento, outra coisa é, eu sou a voz do que clama. A voz que clama é ele clamando. A voz do que clama é alguém que está clamando no deserto. Ele ouve esta voz e ele reverbera o que foi falado por outro alguém. Ou seja, aí tem alguém que diz assim, não, você não é eco. Você é voz. Não, nós somos eco, sim. É isso que ele está dizendo. Eu não sou a voz. Na verdade, eu sou o eco. Porque quem fala é o Senhor. Eu ouço o que ele fala e eu reproduzo o que ele fala. Agora, o que eu acho ainda mais lindo é que o eco, ele só fala o que a voz fala. Você nunca vai ver, por exemplo, a voz dizer A e o eco falar B. E outra coisa, a voz é sempre mais forte do que o eco. A voz começa forte e o eco vai diminuindo. É isso que João Batista está dizendo. Eu sou o eco da voz dele. Eu ouço e repito. E eu só falo o que ele manda e outra. E eu sou mais fraco do que aquele que me chamou para o ministério. Quem está entendendo a voz de Deus aqui, aproveite para adorá-lo aqui neste lugar. Mas o meu ponto, se puder me ajudar um pouquinho no retorno, eu agradeço. É a única vez que eu peço, eu prometo. Agora, o meu ponto aqui é que ele diz que ele é a voz. Diga, por favor, voz. Olha só, o que é a voz? Voz é o som. Grave isso. Voz não é o que eu falo. Voz é o som. Olha o que é voz. Voz é isso aqui. Isso é voz. Se eu começasse aqui, na hora que eu assumi a tribuna, você vai ouvir minha voz. Daqui a pouco, ninguém aguentaria ficar aqui e ir embora. Porque o que dá sentido à minha voz, não é o som da minha voz. Mas é o quê? As minhas. As minhas. João Batista não diz que ele é a palavra. João Batista diz que ele é a. Ele só é o som. Mas o que dá sentido mesmo é a. Quem é a palavra? Veio a mim. Veio a mim. A palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui. O que dá crédito ao seu ministério não é o som da sua voz. Não é o seu perfil. Mas é a palavra de Deus. Que soou ao seu ouvido. E que autentica o seu ministério. A iniciativa é dele. Agora, o que eu acho ainda mais lindo. É que ele diz. Veio a mim. Deus sabia onde, quando e como encontrar Jeremias. Se a palavra foi a ele, então Deus sabia onde ele estava. Deus sabia quando encontrá-lo. E Deus também sabia como fechá-lo. De forma que ele não pudesse fugir. Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe quando falar com você. E Deus sabe de que forma ele vai falar. E você não terá saída. E a única coisa que você terá para fazer é se render ao propósito dele para você. Mas aí Deus vai começar a falar para adiantarmos aqui. E aí Deus começa dizendo. Antes. Antes. Não é durante. Não é depois. É. Vai lá. É o que? E Deus usa essa expressão duas vezes. Antes que eu te formasse. Então, primeiro. Fui eu que te fiz. E antes que eu te fizesse. Eu já sabia tudo a seu respeito. Então, você pode falar que é criança. Você pode falar que é fraco. Porque de tudo isso eu já sabia. Ô gente. Olhe para cá, jovens. Você acha mesmo que você é capaz de decepcionar a Deus? Você acha que o seu pecado pegou Deus de surpresa? Ele já sabe tudo antes. Não é isso que Paulo diz? Que ele nos amou quando nós ainda éramos. Pecadores. É difícil, mas é isso aí. Antes. Que eu te formasse. E antes. Que saísse. Da madre. O que Deus está dizendo a Jeremias é. Quando você não tinha nem consciência da sua própria existência. Você já era meu. Vamos lá. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias aqui, jovens? Vocês que escolheram o tema. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias aqui? O seu pai não tinha nem casado com a sua mãe. Aliás. Aliás. O seu vó e a sua avó não tinha nem nascido. Você não é um acidente. Você não é obra do acaso. O teu avô nem tinha nascido. E eu já tinha projetado a sua vida. Como é que tem crente que se diz pentecostal e não reage a isso? O que Deus está dizendo é. Você nasceu para isso. Não é isso que Deus está dizendo? Antes que eu te formasse, te conheci. Antes que saís da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja. Você quer ver uma coisa? Você sabe o dia que você foi gerado? Nem seus pais sabem. Pois Deus está dizendo. Eu não te conheci quando você foi gerado. Você é um projeto que vem antes disso. É loucura. É loucura, mas é isso. Então Deus está dizendo. Você nasceu para ser profeta. E não adianta querer ser outra coisa que você não vai conseguir. Porque quer ver que é isso? É loucura. É loucura. Lá no capítulo 2 de Jeremias. Olha como ele começa. Tu és para mim. Uma fonte de água viva. É claro. Ele está na lua de mel do ministério. Aí lá no capítulo 15. Sabe do que ele chama Deus? Ribeiro ilusório. Porque daí ele está no auge do problema. E aí no capítulo 20. Piora a coisa. Porque lá no capítulo 15. Deus falou. Se você se cansa com os que vão a pé. Imagine quando você competir com os que vão a cavalo. O que Deus está dizendo é. O que você está vivendo agora não é nada. Porque vai piorar. É o tema. Não é isso? Aí no capítulo 20. Verso 9. Ouça isso. Capítulo 20. Verso 9. Olha o que o profeta diz. Se eu disser. Não falarei mais dele. E não farei menção do seu nome. Ponto e vírgula. Então. Me é como. Fogo. Que arde no coração. Olha agora. E está encerrado até. Os ossos. Olha o que ele está dizendo. Se eu disser. Chega de ser profeta. Se eu disser. Chega de cumprir o meu propósito. Ele diz. Não dá. Por que Jeremias? Porque arde no coração. E está encerrado nos ossos. Espera lá. Por que ele fala de fogo no coração. E que está encerrado nos ossos. Humanamente falando. O homem é constituído de que? Estrutura física. E estrutura emocional. Qual é a representatividade das emoções? Coração. Qual é a representatividade da estrutura física? Ossos. Ou seja. Emoção. E estrutura física. É a essência do homem. O que o profeta está dizendo é. Ainda que eu queira abandonar o meu propósito. Não dá. Por que? A minha essência de vida. Está dominada. Pela responsabilidade do meu chamado. O recalabaxerra. O jovens. Quer ver uma coisa? Pergunte a um pastor chamado. Uma hora que você tiver acesso. E me falaram que ele é bem acessível. E é mesmo. Ao pastor Roberto. Pergunta rapidamente para ele. Se ele só faz quando quer. Se ele só prega quando quer. Claro que não. Porque o que é isso? É ser escravo mesmo. Você fala querendo ficar quieto. Você fica quieto querendo falar. Você sorri querendo chorar. Você prega querendo ouvir alguém pregar. O que é isso? É fogo que arde no coração. E está encerrado nos ossos. E se deixar o ministério. Acaba a sua vida. Quem entende a voz de Deus aqui. Dê o melhor glória a Deus que você pode. Onde está a mão que você levanta. Para adorar ao Senhor. Só quem pode é claro. Com respeito é lógico. Toque o ombro da pessoa que está perto de você. E diga para ela. Se prepare. Porque Deus vai se revelar a você. E a razão da sua vida. Será a sua chamada. Tá bom. Antes que o Senhor me formasse. O que é que aconteceu? Quem ainda me ouve aqui diga amém. Antes que o Senhor me formasse. Antes que o Senhor me desse forma. O que é que aconteceu? Primeiro. Eu. Te conheci. Pera lá. O que é conhecer aqui? Primeiro. Conhecer aqui é. Saber. Antecipadamente. E por que ele sabe antecipadamente? Porque a história de Jeremias. Quem escreveu foi ele. Antes de Jeremias ser gerado. Então ele diz. Eu já sabia antes. Só que conhecer aqui jovens. É mais do que saber antecipadamente. Porque quer ver uma coisa? Lembra quando Jesus diz que naquele dia. Muitos dirão. Senhor. Senhor. Em teu nome. Eu fiz isso. Aquilo. Ró. E o Senhor diz. E eu lhes direi. Apartai-vos de mim. Porque eu não. Porque eu não. Como assim não vos conheço? Se ele é Deus. Ele não sabe de tudo? Então como ele dirá. Não vos conheço. Olhe para cá. Vocês me conhecem? Não. Vocês sabem quem eu sou? Não. Vocês sabem que eu existo. Uma coisa é saber que existe. Outra coisa é conhecer. Conhecer ali e aqui. Eu te conheci. É um hebraísmo. Lembra como por exemplo. No antigo testamento por exemplo. Quando a Bíblia diz assim. E conheceu Abraão sua esposa Sara. E esta. Concebeu. O que é conhecer ali? Relação íntima. De um casal. Então conhecer. Apartai-vos de mim. Porque eu não vos conheço. É o que? Apartai-vos de mim. Porque nós nunca tivemos. Uma relação íntima. Percebam que é possível. Fazer grandes coisas para Deus. Sem andar com Ele. O silêncio bom. Não meça um. Que se diz profeta. Pelos sinais. Porque sinais. E não olhe para o lado não. Senão agora vão desconfiar de você. Porque sinais. Não é garantia. De que quem faz esses sinais. Ainda que em nome do Senhor. Tenha relacionamento com Ele. E aí Deus está dizendo. Antes que eu te formasse. Eu já estava envolvido com você. Oh glória a Deus. Vou ser mais prático. Antes que você fosse formado. Eu já estava na sua história. E quer ver que isso é verdade? Olha isso. Antes que eu te formasse. Quando Ele estava sendo gerado. Antes que saísse da madre. No dia que Ele nasceu. Olha isso. Antes que eu te formasse. Eu estava lá. No dia que você nasceu. Eu estava lá. Quem é que está falando com você Jeremias? É o Senhor. Então. Eu estava quando você foi gerado. Eu estava quando você nasceu. E eu ainda estou aqui. Eu nunca saí da tua história. Oh glória a Deus. Tem alguém aqui reconhecendo. Que só está aqui. Porque por mais fraco que você seja. Deus nunca saiu da tua história. E é por isso que você ainda tem vida. Quem é que reconhece essa verdade. Dê um brado de glória. Onde está a mão que você levanta para adorar a Deus. Para que a vizinhança saiba. Que ainda tem festa nesse arraial. Diga bem forte. Eu reconheço. Que só estou vivo. Porque Ele ainda está na minha história. Oh glória a Deus. Antes que eu te formasse. Eu já estava envolvido na sua história. E antes que saísseis da madre. Eu. Eu mesmo. Fez o que Senhor? Eu te santifiquei. A tradução que o pastor Paulo usou aqui. É muito clara. Eu te consagrei. Santificar aqui. Para você que está atento. É o mesmo que consagrar. Ou tornar exclusivo. Exclusivo. Então para não ter perigo. Antes que você saísse. Para que todos te vissem. Eu já te ganhei. Para mim ali. Ali mesmo. Eu já falei. Ninguém pega. É meu. O seu pai e sua mãe disseram. Olha o sacerdote. E eu dizia. Vocês que pensam. Ele não é de vocês. Ele não pertence a vocês. Aliás. Ele não pertence nem a ele mesmo. Porque ele vai fazer um monte de coisa. Que ele não vai querer fazer. Porque ele é meu. E o Espírito de Deus. Vai ministrando o meu Espírito. Fique em paz. Que é isso mesmo. Que eu quero que você fale. Porque já tem jovem. Entendendo a voz de Deus. Santificar aqui. É. Tornar exclusivo. E santificar aqui. Tem. Pelo menos dois processos. É ser separado. Por Deus. E ser separado. Para Deus. Porque uma coisa é ser separado. Por Ele. Outra coisa é ser separado. Para Ele. O que é ser separado. Por Ele. É quando Ele foi lá no mundo. Entrou lá naquelas trevas. Que como foi cantado aqui. que para Ele treva e dia é a mesma coisa. Ele entrou lá. E te tirou de lá e trouxe para cá. Isso é. Separado por Ele. Aí os dias vão passando. Aí os dias vão passando. Ele vai moldando. E daqui a pouco Ele diz. Aquilo que eu separei. De lá para cá. Agora passará a ser. Meu. Agora grava isso aqui. Jovem. Dobre atenção. Porque o que tem de gente. Caindo neste mal. Porque primeiro Deus diz. Te conheci. Relacionamento. Depois Ele diz. Te santifiquei. Exclusividade. É dele. Para depois Ele dizer. Te dei. Enquanto conhece. Não trabalha. Enquanto é santificado. Não faz nada. Só faz quando é dado. Só que para Deus dar. Jeremias como profeta para as nações. Primeiro Ele se relacionou. E depois se tornou propriedade de Deus. Grava isso aqui. Porque Deus não está interessado só no seu trabalho. Pelo contrário. Deus está mais interessado em você. Do que no seu trabalho. O problema é que tem muita gente. Que entra para o ministério como bom crente. Mas no processo vai se perdendo. E se torna não só um mau obreiro. Como também deixa de ser um bom cristão. Eu sei que é ruim. Mas é o tema que vocês escolheram. Deus não diz. Antes que você fosse formado. Eu te dei. Não. Eu te conheci. Te santifiquei. E depois que você estava enraizado. Aí eu te dei. Porque nos auges da sua angústia. Quando você pensava em abandonar tudo. O que te garantia era a sua raiz. Era a segurança. Na sua relação comigo. Olhe para as suas mãos. Olhe para as mãos. Diga. Mais do que minhas mãos. Mais do que o meu serviço. Deus quer a minha vida. Diga. Antes de fazer. Eu tenho que ser. Diga. Utilidade. Não é mais importante do que intimidade. Glória a Deus. Quer ser pregador? Aprenda primeiro a andar com Deus. Quer ser obreiro? Aprenda primeiro a se relacionar com Deus. Quer ser útil para o ministério, jovem? Aprenda primeiro a conhecer a Deus. Aprofunde as suas raízes. E Deus te sustentará. Dá glória a Deus. Quem acha que tem que dar glória a Deus? Serviço cristão. Não é mais importante do que vida cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Lembra do filho pródigo? Não o mais novo. Porque a gente se apega no mais novo. É claro. O mais novo é o que saiu de casa. E em nossas aplicações é quem saiu da igreja. E como nós estamos dentro. A gente fala do que saiu. Porque é mais fácil falar dos outros do que da gente. E a gente evita o mais velho. Porque a gente se encontra nele. Porque é ele que está em casa. Está tendo uma festa em casa. É desconfortável. Mas é o que tem para hoje. Está tendo uma festa em casa. E não é por qualquer motivo. O filho mais novo voltou. Eu vou até beber água aqui. Só que o filho mais velho não sabe da festa. Não é engraçado? Está tendo uma festa em casa. A festa é porque o filho mais novo voltou. E o pai não avisa o mais velho que está tendo festa em casa. Parece que o pai é mau, né? Não. É só ver o perfil do mais velho. Porque o pai sabe o filho que tem. E o pai sabe que se o mais velho estivesse em casa, a festa seria estragada. Porque tem gente que é muito boa de serviço. Mas é péssima de coração. E quer ver que ele era bom de serviço? De onde é que ele estava voltando quando ele chega em casa e ouve o barulho da festa? Do campo. O que ele estava fazendo no campo? Trabalhando. Para quem? Para o pai. Ele trabalha para o pai, mas não sabe o que o pai está fazendo. Olhe para cá. De que adianta trabalhar para o pai? E não saber as festas que o pai dá. De que adianta ser útil para o pai no campo? E não saber o que o pai faz na intimidade da casa. Então, antes de ir para o campo trabalhar, aprenda a conviver com o pai em casa. Deus quer fortalecer. Deus quer fortalecer raízes de jovens aqui. Hoje, enquanto eu escrevi a parte do que eu estou tentando falar aqui. O fogo de Deus. O fogo de Deus ardia no meu coração. O fogo de Deus ardia no meu coração. Porque Deus vai levantar pregadores aqui. Vai. Pregadoras vai também. Obreiros vai mais antes. Ele vai fortalecer a sua raiz. Quem recebe, adora. Eu começo a encerrar para vermos o que Deus vai fazer entre nós. O filho pergunta para o servo. O que está acontecendo em casa? E o servo sabe. Trabalha para o pai. Mas o servo sabe mais da agenda do pai do que o próprio filho. Se eu fosse você, eu olharia para cá. De que adianta trabalhar para o pai? Se o servo sabe mais da agenda dele do que você. E pior. É que quando ele pergunta o que está tendo em casa. O servo diz. É que o teu irmão. Voltou. Quando o pai sai. Olha a fala do filho. Vindo o teu filho. O servo diz o que? Teu irmão. O filho diz o que? Teu filho. E quando o pai abre a boca, o que ele fala? Teu irmão. Quem é que está se parecendo mais com o pai? Porque carteirinha que diz quem é seu pai não garante que você é filho de verdade. Falar em nome do pai, falar em nome do pai não quer dizer que você é filho. O que garante é quando você abre a boca. E o quanto você fala parecido com ele. Pastor, e o que isso tem a ver? Tudo. Antes de Deus dar Jeremias às nações, ele foi conhecido de Deus. Santificado para Deus. Santificado para Deus. E agora sim. Agora você está pronto. Enraizado. Porque você não vai só trabalhar para mim. Você andou comigo. Caminhou comigo. Você me conhece. O rimai nelevasse. O rimai nelevasse. O rimai nelevasse. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Hoje eu tenho 38 anos de idade. Há 18 anos, eu dormi no alojamento desta igreja. Ninguém aqui sabe quem sou eu. Mas eu dormi aqui. Não tem um alojamento aqui? Eu dormi aqui. Numa escola bíblica. Porque me trouxeram. E não tiveram. Não é que não. Porque eu só vim aqui porque deixaram eu dormir aqui de favor. Iniciando meu ministério. Me trouxeram para pregar em alguns lugares no estado. E não puderam me manter. O único lugar que eu encontrei para dormir aqui. Ninguém sabe. Aproveite os dias da obscuridade para aprofundar suas raízes. Para que quando você tiver alguma coisa para fazer, a sua fala não seja diferente da fala do pai. É hora de você lançar suas raízes. É hora de você lançar suas raízes. Porém antes é tempo de você ser conhecido de Deus. Conhecer a Deus. Ser santificado para Ele. Para depois Ele te dar. Como profeta. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor. Abraça essa pessoa que está perto de você. São os últimos minutos desse congresso. E diga para esta pessoa. Antes de trabalhar no reino. Conheça o rei desse reino. Mais do que serviço, Deus quer você. Mais do que suas mãos, Deus quer você. Mais do que sua pregação, Deus quer a tua vida. Deus quer o teu ser. Quem quer se entregar hoje é glória. Este é o som de quem entende a voz de Deus. Eu vou encerrar aqui. Te santifiquei. Aí Jeremias. Uma vez que eu te santifiquei para mim. Aí sabe o que eu fiz com você? O que eu acho mais lindo, pastor Paulo. Me dirijo ao senhor com muito respeito, é claro. É que Deus não diz, eu vou te dar. E nem vou perguntar se você quer. Ele diz, eu já te dei. Mas eu não estou sabendo. E você não precisa saber porque você não é seu. Você é meu. Eu já não te falei desde lá do início. Que fui eu que te fiz. Eu já te dei. E não vou te dar. Você já foi. Já era. Já está. Porque alguns, Deus até pergunta se quer. Agora não me pergunte por quê. Mas há outros. Ele nem pergunta. E daí Jeremias começou, é. Eu sou uma criança. Aí Deus diz assim, não de que és uma criança. Porque aonde eu te mandar, você vai. O que eu te mandar falar, você vai falar. Ou seja, você não tem escolha. Ou vai, ou vai. Ou fala, ou fala. É claro que nem todos entendem isso. Isso é código de quem tem chamada de Deus. Isso é código para quem tem propósito de Deus na vida. Eu já te dei. Eu só posso dar o que é meu. Deus está dizendo, sabe por que eu te dei, Jeremias? Então. Porque você não se pertence. Você é meu. E porque você é meu. Eu te dou a quem eu quiser. Teu pai quer que você seja sacerdote. Pois eu digo, você vai ser profeta. Profeta. Porque você é meu. E com você eu faço o que eu quiser. Quem entende a voz de Deus aqui. Se coloque em pé adorando ao Senhor. Com a permissão dos pastores, é claro. Se coloque em pé adorando ao Senhor. Se coloque em pé. Com a permissão dos pastores, é claro. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Se coloque em pé. E com você. O系 Aичem dos pastores, é claro. Por que eu já estou a quem? É claro que isso acontece. Por que eu fico em pé. Eu espero que você se encontrei. Eu vou ter um aqui para estar aqui. E com a permissão dos pastores. Vamos fazer como ontem Vou fazer duas perguntas Se a resposta primeira for positiva, mão direita Se a resposta segunda for positiva, mão esquerda levantada Primeira pergunta, quem aqui reconhece Que Deus tem um propósito para você Mas Você ainda não tem se entregue Não tem se entregado por inteiro a isto Você precisa se entregar ainda mais Você vai levantar sua mão direita ao céu Dos que levantaram a mão direita ao céu Quem de vocês que reconhece que precisa se entregar mais Com a mão esquerda levantada Quer dizer para Deus, hoje Eu quero me entregar por inteiro Para que o Senhor faça de mim O que o Senhor quiser A partir de hoje Com as duas mãos levantadas A partir de hoje É como se você estivesse dizendo isso A partir de hoje Eu não quero ser mais de mim mesmo Eu quero ser teu E o Senhor E o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser Só não me deixe fazer Antes de te conhecer Só não me deixe cair no erro de trabalhar Sem andar com o Senhor Onde tiver Onde tiver mãos levantadas Agora Agora Fala!